Parece que não vai dar mais certo não Parece que sofri mais uma desilusão Parece que vai dar tudo errado E no final vou ser um derrotado É que o mar bravio me impede de avançar E sinceramente eu acho que não vai dar Porque tudo que tentei não deu certo Todos meus métodos fracassaram Mas de repente no meio da tempestade Ouço uma voz tão bela me dizer Eu estou no controle Eu estou no controle Então eu volto a remar Mesmo neste furioso mar Pois me lembro de tudo que Ele me falou E me relembro que de tudo Jesus é Senhor E do mar Ele tem o controle E do barco Ele tem o controle Da minha vida Ele tem o controle Da tempestade Ele tem o controle Ele só uma palavra Ele muda tudo Pois Ele tem o controle Pois Ele tem o controle 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 As portas estão fechadas Parece que tuas orações não dão em nada Você é crente fiel Mas parece que Deus te abandonou Eu sei que essa doença entrou no teu corpo E já faz tanto tempo que senti o reno Pois a tristeza dominou teu ser E parece que ninguém vai te ajudar Mas eu vim trazer um recado de alguém que me mandou assim dizer Para você Eu estou no controle Eu estou no controle Eu nunca te abandonei Eu nunca te desamparei Em nenhuma prova te deixei E não vai ser agora a primeira vez Eu nunca te abandonei Eu nunca te desamparei Em nenhuma prova te deixei E não vai ser agora a primeira vez Hoje eu te pego pela mão E te dou minha consolação Então já pode parar de chorar E abrir ouvidos pra o que vou falar Na tua prova eu estou no controle No teu choro eu estou no controle No teu problema eu estou no controle Ei, não parei, ei, Não parei Eu estou no controle Ei, não parei eu estou no controle Na tua família eu estou no controle Na tua doença eu estou no controle E de tudo eu tenho controle De você eu cuido E estou no controle E estou no controle Te aquieta, te acalma Sou eu quem mando no mar Não chore, não pare Estou no controle do mar Te aquieta, te acalma Sou eu quem mando no mar Não chore, não pare Estou no controle do mar Eu tenho cura, solução Pra teu problema, tua situação Estou chegando, estou trabalhando Estou aquietando as ondas deste mar Então me adore, pois não te deixo E sobre as ondas comigo vais andar Na tua prova Eu estou no controle No teu choro Eu estou no controle No teu problema Eu estou no controle Ei, não pare Não pare Não pare na tua família Eu estou no controle Na tua doença Eu estou no controle E de tudo Eu tenho o controle De você eu cuido E estou no controle Estou no controle E estou no controle E estou no controle Amém